Neste momento, Paulo Pimenta fala com a imprensa. Ele que é ministro da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. Vamos acompanhar. ...de a ausência de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Jorginho Mello de Santa Catarina na reunião. Eu espero que eles estejam presentes. Eu acho que é muito cedo para a gente afirmar que eles não estarão. É uma reunião que está sendo organizada, inclusive, pelos próprios governadores. Presença física? Eu acho que nesse momento que o Brasil está vivendo, não tem nada mais importante que qualquer governador possa fazer do que estar em Brasília. É um momento de demonstração da unidade da sociedade brasileira. O presidente Lula não é o presidente só daqueles que votaram nele. O Supremo Tribunal Federal não é o poder judiciário só daqueles que concordam com o pensamento do tribunal. Tampouco o poder legislativo. São os poderes da República. Acho que qualquer governador deveria estar em Brasília para reafirmar esse compromisso com a democracia, com os três poderes, e repudiar junto conosco esses atos terroristas, criminosos, que envergonham o Brasil e que certamente devem ser denunciados, e toda a sociedade brasileira deve manifestar de forma veemente a sua indignação diante do que nós assistimos. Ministro, ele tem atendido veículos de vários países hoje, e a pergunta que se faz internacionalmente é, e agora, o que acontece com a democracia do Brasil? O que o senhor quer falar a respeito disso? Eu também tenho sido procurado por vários veículos, tem várias entrevistas hoje, e o que que acontece com a democracia do Brasil? A democracia sairá mais fortalecida. O que aconteceu no Brasil é mais grave do que aconteceu no Capitório. O que nós assistimos nos Estados Unidos foi uma invasão ao poder legislativo. Aqui nós tivemos uma invasão à sede de todos os poderes, da forma que aconteceu. Mas a pronta resposta que ocorreu ontem mesmo, nós conseguimos que os três prédios fossem recuperados. Nós já estamos trabalhando normalmente. Quem viu as imagens das salas da SECOM ontem, elas estavam totalmente destruídas. Nós estamos trabalhando normalmente. Se vocês entrarem no Palácio agora, vocês vão perceber que ele já é em total condições de trabalhar. Os vidros que foram quebrados não serão substituídos por tapumes, serão colocados outros vidros. E em poucas horas nós queremos que tudo esteja pronto. Eu estive hoje com a ministra Rosa Weber, acompanhando a audiência com o presidente Lula. Foi destruído o plenário do Supremo Tribunal Federal, a sala dela. E para a reabertura do ano judiciário, nós teremos tudo pronto para mostrar para o Brasil e para mostrar para o mundo a força da democracia, da Constituição Federal e o funcionamento das nossas instituições. A situação do governador Ibanez Rocha e do secretário de Segurança exonerado agora, Anderson Torres. Vocês discutiram sobre isso com as autoridades, com o Supremo. Eles podem ser responsabilizados por ação ou omissão pelos atos de ontem? Olha, gente, essa é uma questão que diz respeito ao afastamento do governador a uma decisão do Poder Judiciário. Naturalmente que essa é uma investigação que será conduzida pelo Poder Judiciário, que vai apurar as condutas, as responsabilidades. Nossa solicitação, a nossa decisão do decreto foi que nós tivéssemos uma intervenção na área da segurança pública. Por quê? Porque nós percebemos que havia uma situação inaceitável, foi facilitada o acesso dessas pessoas à Esplanada, havia um acordo que essas pessoas não chegariam até a Esplanada, essas pessoas não chegariam até a sede dos poderes sem que houvesse algum nível de comprometimento ou de conivência por parte das autoridades. E a partir disso foi necessário pedir intervenção por uma questão de segurança, para garantir a segurança. E nesse espaço que é, né? Então, gente, eu agradeço aí as perguntas de vocês, mas a gente volta a conversar mais tarde. Por que o batalhão do Exército não agiu? Essa pergunta é uma pergunta que não é exatamente da maneira como está sendo colocada. Será feita uma apuração de todas as condutas. Quem vai fazer isso? Nós temos uma apuração que envolve troca de informações sobre a inteligência, do GSI, da Polícia Federal, de todos os órgãos que atuam na área da inteligência. Evidentemente que nós ainda estamos com o processo em curso. Ninguém apura as coisas que aconteceram, enquanto nós ainda estamos enfrentando uma tentativa de golpe. Nós estamos com situação que envolve as refinarias, que envolve outras coisas que são importantes. No momento que todas essas apurações foram feitas, com certeza o resultado delas será disponibilizado. E vocês vão ter todas as informações. Tá bom, gente?